Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse curso de Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez, eu sou professora de Direito Constitucional do Vencendo Concursos. Além disso, eu sou analista do Ministério Público do Estado de São Paulo, sou professora da graduação de Direito e sou mestranda em Direito. Eu queria conversar com vocês, nós vamos ter muito tempo para conversar sobre Direito Constitucional. E você saiba que é uma matéria super importante para a sua aprovação no concurso. Por quê? Porque Direito Constitucional cai em todos os concursos praticamente, né? Tanto de nível médio como nível superior. Então aqui nós vamos ver os pontos mais importantes de Direito Constitucional no concurso. Todas as minhas aulas vão ter questõezinhas para nós respondermos, para vermos como aplicar a matéria, aplicar o assunto estudado em questões, ok? Então vamos juntos nesse caminho da sua aprovação. Com certeza você vai ser aprovado. Se você estudar, se dedicar, assistir as aulas e refazer questões, não tem como não ser aprovado, né? A gente estuda, se dedica e a nossa vitória vem em algum momento, ok? Vamos começar essa matéria que é a melhor matéria. É uma matéria muito gostosa de estudar. É uma matéria fácil até quando nós estudamos de maneira correta. Nós precisaremos da Constituição Federal, óbvio, né? Se a gente vai estudar Direito Constitucional, nós vamos precisar da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem um meio digital, né? Se consegue no Google como digitando Constituição Federal e vai aparecer no site do Planalto. Tem ela fisicamente, de várias maneiras que você pode adquirir. E aqui você pode acompanhar também pelas minhas aulas. Eu vou sempre colocar os artigos e você consegue acompanhar, ok, pessoal? Vamos começar hoje com um tema que sempre cai nos concursos. É um tema super importante para o seu concurso. Olha lá. Vejam como nós vamos começar. Nós vamos começar com os princípios fundamentais, pessoal. Os princípios fundamentais, eles estão previstos no artigo 1º a 4º da Constituição. Eles estão no artigo 1º a 4º da Constituição. Os temas que sempre caem no concurso público é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, que é o primeiro artigo da Constituição. Vamos dar uma olhadinha nele para começarmos a trabalhar? Deixa eu ver aqui. Olha o que fala o artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, dos princípios fundamentais. Ele fala que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aí a gente para aí e pensa, esse artigo 1º ele é muito rico, por quê? Ele já te dá várias informações, várias respostas para você acertar questões em concurso. A primeira delas é os entes federativos. O artigo 1º ele fala que o Brasil, quem é o Brasil? O Brasil é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela, olha lá, união. A união que é indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Esses são nossos entes federativos, ou seja, são as pessoas jurídicas de âmbito nacional que formam o Brasil. Então eu tenho a união, que é o que nós costumamos chamar de federal, mas é a união. Os estados, cada um seu, mas o ente federativo que a gente fala é Estado. Porém, claro que nós sabemos que existem vários estados no Brasil, mas aqui a gente está falando do ente Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Então, olha lá, você já tem que saber isso de cara. E aí, você tem que saber que o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela tem fundamentos. Fundamentos. Quando eu penso em fundamentos, eu sempre vou pensar para a prova. Eu tenho que achar o que o examinador quer. Quando eu olho o que o examinador quer, e se ele me falar que ele quer princípios fundamentais, ou se ele falar que ele quer fundamentos da República Federativa do Brasil, isso quer dizer que ele quer o artigo primeiro. E eu tenho cinco princípios fundamentais na República Federativa do Brasil. Quais são eles? Eu tenho a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Eles são os nossos fundamentos. Isso, para concurso público, é muito interessante. Por quê? Aqui, a gente consegue decorar de algumas formas. Nós conseguimos decorar com as iniciais de cada princípio. Então, a gente pode formar aqui o que a gente chama de sou, quem estuda para concurso, desculpa, quem estuda para concurso já ouviu falar, né? Sou, se, olha lá, sou de soberania, se de cidadania, de, de dignidade humana, vá, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu, de pluralismo político. Então, o que a gente forma aqui, e você vai lembrar dessa forma no concurso público, é o Sossi de Vaplu. Você vai lembrar que o Sossi de Vaplu é uma forma de eu decorar quais são os princípios da República Federativa do Brasil. Ah, professora, perguntou na prova quais são os princípios da República Federativa do Brasil. Eu tenho que saber que são todos eles? Vai depender sempre se a questão vai te perguntar que ela quer todos, ou se ela quer um, dois, dentre outros. Aí você pode saber só um ou outro. Porém, eu preciso saber quais são. E para saber quais são, essa é a forma mais fácil, que é o Sossi de Vaplu, ok? Mas vamos continuar vendo o que cada um representa aqui no Brasil. O primeiro deles, que é a soberania, ela é um atributo do Estado brasileiro, que significa que ele não se subordina a nenhum outro, tanto na órbita internacional quanto na ordem interna. Isso é muito interessante, pessoal. Eu sempre ouço alguém me falar assim, ah, mas por que que os Estados Unidos não vem aqui e fala, Brasil, faça assim, faça assado? Ou outro país. Ou por que que os Estados Unidos não vai no país X, que tem apedrejamento em praça pública, que tem pena de morte e não fala, ah, não pode. Não existe isso, pessoal. Todo país é soberano. O que que é soberania? Quer dizer que tanto na órbita interna, como na órbita externa, internacional, ninguém pode mandar nele, tá? O Brasil, ele aqui dentro, quem manda na República Federativa do Brasil é o povo. Então ele realmente é soberano. E lá fora ele também é soberano. A soberania é considerada um poder supremo e independente. Olha lá. Supremo porque não está limitado a nenhum outro poder na ordem interna. E independente porque no plano internacional, ele não vai subordinar a vontade de outros Estados. Outros Estados aqui, pessoal, com E maiúsculo, né, quer dizer países. Quando a gente fala Estado nesse sentido, Estado na órbita internacional, nós estamos falando de país. O Brasil é um Estado brasileiro, tá? Os Estados Unidos é Estados Unidos, né? Então, assim, sempre a gente usa o Estado como, na órbita externa, na órbita internacional, como país. E aí, um exemplo. Que, internamente, o Estado prevalece sob grupos sociais intermediários como família, escola e igreja. Você pode achar que a regra da sua igreja é a melhor do mundo. Ou a da sua família, da sua casa. Ou a da escola. Porém, qual vale mais? A que vale é a ordem, é a regra estabelecida pelo Estado, República Federativa do Brasil. Se você mora no país, você tem que obedecer as regras dele, tá? Então, ah, eu não concordo com a regra X do Brasil. Mas se você está aqui dentro, você vai ter que concordar. Ah, eu não concordo de existir prisão. De as pessoas serem presas. Se você está dentro da organização Brasil, da República Federativa do Brasil, A partir do momento que alguém comete um crime, ela vai sofrer as sanções penais. É assim que funciona a regra do jogo. Pra que isso? Pra funcionar o sistema, né? Pra funcionar um país, tá? Então, não se sobressai as regras sociais, os grupos sociais. Quem se sobressai sempre é o país. Sempre é o Estado. E na órbita internacional, o Estado somente submete as regras em relação às quais manifestar livremente o seu consentimento. Então, o Brasil vai lá e assina um decreto internacional, assina um tratado e fala, olha, eu quero participar desse tratado. Então, eu quero jogar esse jogo. Se eu quero jogar esse jogo, daí eu tenho que obedecer as regras do jogo, né? Então, o Brasil só vai se submeter ao que ele quiser, ao que ele der livre consentimento. O que ele não quiser, ele não participa. Nenhum país pode vir aqui e falar, olha, faça assim ou faça assado. Não, é só o que a gente concordar. Então, é só o que a gente assinar, ok? E o segundo, o segundo princípio fundamental da República é a cidadania. A cidadania, por sua vez, demonstra o compromisso do legislador constituinte com o povo. Pessoal, a cidadania é o que liga, é o que faz o vínculo do país com o povo. Por meio desse fundamento, busca-se que a participação popular nas decisões políticas do Estado seja crescente, o que é garantido ao longo do texto constitucional por meio do voto, da iniciativa popular, das leis e de outros instrumentos. Então, lembre-se sempre, cidadania é o que faz o povo ter o título de cidadão. É o que liga nós ao país. É o que faz com que nós consigamos alterar as regras do país. E assim o tempo vai evoluindo, vai mudando o que o país pensa, como o país age, como o país evolui. Ok? O terceiro princípio fundamental, e hoje um dos mais proclamados, mais em altas e mais pedidos em concurso público, é a dignidade da pessoa humana, tá? Que a gente ouve falar como direitos humanos, tal. Mas o princípio em si, que é a dignidade da pessoa humana, consiste no valor fonte do ordenamento jurídico. A base de todos os direitos fundamentais. Trata-se de princípio que coloca o ser humano como preocupação central para o Estado brasileiro. A proteção às pessoas deve ser vista como um fim em si mesmo. Sempre lembre-se que o nosso Estado, o nosso país, ele é um país voltado com a preocupação do ser humano. Então, o Estado brasileiro, ele coloca o ser humano como centro da sua preocupação. Então, nesse caso, a nossa Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, ela está voltada a preservar a dignidade da pessoa humana. Então, sempre que tiver dois direitos em conflito, e esses dois tiver um prezando pela dignidade da pessoa humana, é esse que a gente vai considerar como o mais importante. Então, pensem na pandemia, que nós tivemos vários conflitos, né? Mas a maioria, o maior deles sempre foi a economia, que no final a economia também vai gerar uma dignidade humana. Mas ali, aquilo que eu estava de frente com ele, com aquela verdade, era a economia e a saúde, certo? Era o que estava mais de frente comigo ali na pandemia. Tinha a saúde e a economia. O que eu preservo primeiro? Preservo primeiro a saúde. Por quê? A saúde é o que está mais ligado com a dignidade da pessoa humana. É aquelas pessoas que eu preciso preservar. E depois eu vou pensar na economia, que também vai gerar uma dignidade da pessoa humana. Mas pense sempre que o valor mais importante para nós, no Brasil, na República Federativa do Brasil, é a pessoa, tá? E aqui, um exemplo, é segundo o STF, a dignidade da pessoa humana é princípio supremo, esse significativo vetor interpretativo. Então, sempre que o STF tiver uma decisão para tomar, ele vai tomar com base no princípio da dignidade humana. Tem a súmula 11, a súmula vinculante 11, que fala de algemas, depois dá uma olhadinha, se você tiver interesse. A súmula vinculante 11, ela dá um exemplo, ela fala que as pessoas não vão ser algemadas sem necessidade, tá? Só em necessidade e justificado. A pessoa que está algemando teria que justificar. Por que isso? Para não afetar a dignidade humana, porque a dignidade humana vem primeiro. A súmula vinculante 14, ela fala do direito do defensor público, do defensor público, não, do defensor, do advogado, acessar a inquérito policial. Também é baseada na dignidade da pessoa humana, porque o defensor, para defender aquela pessoa, ele precisa ver o que está encartado nos autos. Também, se tiver curiosidade, dá uma lida na súmula vinculante 14. E a súmula vinculante 56, que é a que fala de falta de estabelecimento penal. Se eu não tenho estabelecimento penal adequado, eu não poderia manter a pessoa encarcerada, não poderia manter a pessoa presa em um lugar que não esteja compatível. Também, se quiser dar uma olhada, as três súmulas vinculantes são exemplos de súmulas que o STF utilizou como princípio mãe, como princípio base, a dignidade da pessoa humana. Ok? E aí, eu tenho os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse princípio fundamental, ele fala que o constituinte reforça que o Estado é capitalista. Claro, nós também precisamos de dinheiro, nós precisamos de economia. E que trabalho é um valor de nossa sociedade, merecendo até mesmo a posição de direito social. Então, além de a gente prezar pela dignidade humana, também nós prezamos pelo valor social do trabalho, porque é ele que vai fazer, vai ser ele que vai fazer com que a gente seja pessoas dignas, né? Que tenhamos uma dignidade e da livre iniciativa. Também é um princípio fundamental. E o último princípio fundamental é o pluralismo político. Ou seja, o Brasil não é um país bi-político, igual os Estados Unidos, por exemplo, que é republicano ou democrático. Nós não. Nós temos pluralismo político, que é o quê? Ter várias ideias. Nós temos várias filosofias políticas, várias ideias políticas e está tudo bem. Então, é possível garantir a desistência de várias opiniões e ideias, com respeito a cada uma delas. Então, a gente pode utilizar a parte nossa política com várias ideias. É diferente, pessoal, de pluripartidarismo, que seria ter vários partidos. Nós também temos o pluripartidarismo, mas o pluripartidarismo, ele não é um princípio fundamental da República. Ele vai ser visto depois como um direito, ele é um direito dos direitos políticos, tá? Então, ele vai entrar lá em direitos políticos. Aqui, o direito fundamental, e você vai decorar isso para a sua prova, é o pluralismo político. Por que eu estou te dizendo isso? Porque várias provas de concurso, eles trocam a palavra, eles colocam, de vez pluralismo político, colocam pluripartidarismo. E não é a mesma coisa. Pluralismo político é ter várias ideias, é permitir que no Brasil se tenha várias opiniões e ideias com respeito ao pensamento político, tá? E aí, então, aqui, ó, a dica que eu tinha dado antes, só para reforçar para vocês, o artigo primeiro, então, o que ele traz? Ele traz o Sociediva Plu. E o que é o Sociediva Plu para a prova? Ele é os fundamentos da República Federativa do Brasil. Você, que está estudando, vai colocar aí no seu caderninho, que pode vir na prova como fundamentos da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa que traz os fundamentos, ou pode vir como princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. As duas coisas são a mesma coisa, ok? Princípios fundamentais ou fundamentos da República Federativa do Brasil. Fechou? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Era isso que nós tínhamos que ver sobre princípios fundamentais. Na próxima aula, a gente continua a Constituição Federal nesse início e você já vai pegando o jeito, já vai respondendo algumas questões e a gente já vai ficando craque nisso, ok? Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Obrigada pela presença. Até mais. Tchau, tchau. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para o TSE-TRE, de tal. Foi publicado tanto para técnico como também para analista. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório com tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso, fazer parte da elite da aprovação. Você vai tendo o curso acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus, calhar de questões, simulados, revisão de véspera, redação corrigida para quem vai fazer a prova para analista, lives e tutoria. Tá certo? Valor especial de lançamento do curso preparatório. Visualiza aqui comigo essa informação. Olha só. Se você for prestar só para técnico, judiciário, área administrativa, valor de lançamento do curso de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 ou 12 vezes de R$ 24,65. Se você for fazer para analista judiciário, aí o valor é de R$ 697,00 por apenas R$ 347,00 ou 12 vezes de R$ 34,65. Os links dos cursos estarão abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários. Basta você clicar em um dos links que você deseja prestar e iniciar a sua preparação. Como eu falei, o acesso é imediato. Tá bom? Lá na página do curso tem um chat online. Caso você tenha alguma dúvida, é só digitar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento do WhatsApp. Tá aí o número. 11-97-465-6052. Tá certo? Então, ó. Clica no link aí, num dos links que você deseja e inicie a sua preparação imediatamente. Tô te aguardando dentro da plataforma. Grande abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri